Olá, olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog, um que, infelizmente, eu gostaria que fosse mais alegre do que vai ser. Eu quero falar com vocês a respeito de um evento, um evento que vai acontecer em breve, chamado Anime Poços, que acontece em Poços de Calda, no dia 9 de junho de 2018. Originalmente, o canal Caps Lock estava marcado para estar presente no evento, junto com outras pessoas, como o Rick Editor, o Wilson da Colônia Contra-Ataca. Eu fui convidado pelo pessoal da Anime Poços há meses atrás para poder participar desse evento. E esse é um daqueles vlogs que eu realmente fico muito incomodado de ter que fazer, porque eu briguei muito para não ter que fazer esse vlog. E o que acontece é que, hoje, nesse momento que eu estou gravando isso, é um daqueles momentos em que eu gostaria muito, de verdade, que eu pudesse viver do YouTube e eu não precisasse ter um emprego. Mas não é a minha realidade. E o que acontece é o seguinte, para quem não conhece, eu tenho um emprego fora do YouTube, do qual eu trabalho embarcado. Eu trabalho com navios de apoio a petróleo, a plataforma de petróleo, a navio-sonda, e eu trabalho viajando 15 dias por mês. Então, metade do mês eu não estou em casa, eu não tenho acesso à minha internet, eu não tenho acesso ao meu computador, eu não tenho acesso às minhas coisas. Quando eu estou em casa, é o tempo onde eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha família e cuidar do canal. Em 15 dias. E nesses 15 dias, é o tempo livre que eu tenho para trabalhar com outros criadores de conteúdo ou para fazer coisas como ir a eventos. E o pessoal da Anime Poços entrou em contato comigo há meses e meses atrás, me convidando para ir no Anime Poços como atração do evento. Eu estava muito, muito empolgado, porque é a primeira vez que um evento convida o canal Caps Lock para participar. Eu conversei com a administração do evento, eles foram extremamente atenciosos, super carinhosos comigo, super respeitosos com o canal e com a minha necessidade de trabalho. E toparam, mesmo com a minha agenda de trabalho sendo um pouco incerta, eles toparam participar. Eu tenho conversado com eles quase que semanalmente durante esse tempo todo, mantendo eles atualizados da minha agenda de trabalho. Eu informei eles com antecedência de tudo que estava acontecendo. E havia uma possibilidade de que, talvez, o meu trabalho me obrigasse a viajar na época do evento. Era uma chance mínima, mínima mesmo. Tinha que acontecer muita coisa errada para isso acontecer, mas era possível. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Esse evento acontece junto também com a E3 2018. E o que aconteceu é que, geralmente, eu tiro férias do meu trabalho durante a E3. Porque eu gosto muito de acompanhar a E3 em casa, com a minha família e com os meus amigos. Eu gosto de assistir as conferências ao vivo. Eu gosto de estar em casa. E a minha empresa não gosta muito que se tire férias em final de ano. Então é preferível tirar férias perto do meio do ano. E eu estava tudo azendado para tirar férias em junho. Onde eu ia, nesse evento em Poços e Caldas, eu ia fazer múltiplas live streams diárias durante a E3 inteira. E, no final do mês de junho, eu ia fazer uma viagem de uma semana com a minha família. O meu pai tira férias do emprego dele nesse período. Meu pai já tem quase 60 anos. E eu queria poder viajar com os meus pais, que é uma coisa que eu não consigo fazer há muito tempo por causa do meu trabalho. E por causa do canal do YouTube também. Então eu estava todo programado para ter um mês de junho super agitado. Onde eu ia nesse evento, o primeiro evento que eu ia há muito tempo. Eu ia gravar o Bingo Games com o Wilson e com o Rick. Que a gente ia estar todo mundo junto no mesmo hotel. Eu ia poder conhecer um lugar novo que eu nunca fui. Eu ia poder participar de um evento com a galera que curte o canal, que é da região de Poços e Caldas também. Eu ia poder fazer todas essas coisas bacanas. Eu ia poder assistir a E3 ao vivo, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu ia poder fazer live streams durante a E3, que é uma coisa que eu não podia fazer nos últimos anos, porque eu não tinha internet para isso. E agora finalmente eu tenho. E eu ia poder acertar a agenda inteira do canal durante junho para ter vídeos diários. Fazendo análise de trailers. Fazendo a cobertura do evento lá em Poços e Caldas. Podendo fazer análise das conferências. Eu ia cobrir o mês inteiro de junho com muito vídeo para ajudar a alavancar o canal ainda mais e ganhar uma semana de folga para eu poder viajar com a minha família. Mas por causa do meu emprego, isso tudo mudou. Cancelaram as minhas férias. Jogaram as minhas férias para agosto. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho poder sobre isso. Eu preciso do meu emprego. Eu não vivo do YouTube. Eu fui obrigado a cancelar tudo. Então eu entrei em contato com o pessoal do Anime Poços. Eu avisei para eles que eu não ia poder participar do evento. Eu me comprometi a ressarcir todo o custo que eles tiveram comigo em questão de hotel e transporte para eu ir para o evento. Eu me deixei completamente aberto para pagar a eles qualquer custo que eles tiveram com o meu nome, porque a culpa foi 100% minha. E eu não vou poder estar lá nesse evento. Então, primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas a todo mundo que ia nesse evento pensando em me encontrar lá, porque eu estou no site deles. Eu não vou poder participar por causa de uma coisa da qual eu realmente não tenho controle sobre. Eu quero, obviamente, pedir desculpas para o pessoal da organização do evento, que me trataram com extremo carinho e atenção. Eu descobri que o pessoal que me convidou era fã do canal. Então, eu fico verdadeiramente chateado, muito triste com essa situação e muito chateado com essa situação toda que acontece, porque era uma coisa que eu queria muito que não tivesse acontecido e foi aquela situação em que aconteceu tudo de errado. A chance disso acontecer era muito pequena e aconteceu exatamente o que eu não queria que acontecesse. Então, eu quero pedir a todo mundo que estiver vendo esse vídeo que tenha a possibilidade de ir ao evento Aime Poços, que vá. Por favor, vá. Se por acaso você ia para me ver, vá. Não cancele a sua compra, compre o ingresso, vá no evento. Primeiro, porque é um bom evento. É um evento bacana, feito por gente bacana, que está tentando fazer um bom trabalho. Segundo, porque você vai ter atrações excelentes lá. Não apenas o Wilson e o Rick vão estar lá e você vai poder encher o saco deles à vontade. Também vai ter o Duda Ribeiro, que é o dublador atual do Batman e de outros personagens como o Kurama, por exemplo. Vai ter gente lá como cantores e cosplays, vai ter bandas lá. Vai ter atrações de games e de animes nesse evento. É um evento que é bem construído, feito por pessoas sérias que estão fazendo um bom trabalho. E eu gostaria muito de poder apoiar isso e respeitar isso e celebrar isso. Então, o link do site da Aime Poços, onde você pode comprar o ingresso do evento, está na descrição desse vídeo e eu gostaria muito que vocês dessem apoio a esse tipo de evento e a esse tipo de trabalho. E, mais uma vez, desculpa para vocês que iam nesse evento para me ver lá. Eu, infelizmente, não vou ter condições porque o canal Teps Lock ainda não é a minha vida. Eu não tenho como abandonar o meu emprego para me dedicar 100% a isso, como eu gostaria de poder fazer para vocês. Eu adoraria poder fazer live streams diariamente e gravar vídeos duas vezes por semana e poder participar de todos os eventos que me convidam. Esse é o motivo pelo qual eu não corro atrás de eventos para ir com o canal Teps Lock, porque o meu emprego, às vezes, me passa uma banda na perna e me obriga a ter que fazer vídeos como esse. Então, eu só queria poder, obviamente, deixar bem claro, público, explícito para vocês, exatamente o que foi que aconteceu comigo, por que eu não vou estar nesse evento, pedir para vocês, se vocês tiverem condições e interesses, apoiem o Aline Poços. Me faria muito bem, me deixaria muito feliz e, honestamente, me sentiria melhor com essa situação se eu vesse as pessoas apoiando um bom evento que fez tudo 100% correto. A falha foi toda comigo. Então, gente, muito obrigado por assistir esse vlog. Eu sei que é o tipo de vlog que vocês esperam ver aqui no canal, mas é, no mínimo, honesto e correto que eu faça isso no lugar onde eu consiga dar o máximo de destaque para os fatos serem explicitamente claros do que aconteceu. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado ao pessoal do Aline Poços pelo convite, por todo o carinho e atenção que vocês me deram, todas as conversas que a gente teve no e-mail. Eu realmente espero que não tenha causado nenhum tipo de transtorno ou desconforto para vocês. Foi um contato fantástico. Eu fico extremamente feliz de ter sido convidado, porque foi a primeira vez que o evento me convidou para ir em qualquer lugar e eu espero que não seja a última vez que a gente converse e que eu tenha um pouco mais de sorte em edições futuras de estar presente com vocês lá também. E muito obrigado a todos os amigos do canal Caps Lock que apoiam o canal, que ajudam a gente a crescer. Graças a vocês apoiando o canal, coisas como eventos me chamando são capazes de acontecer. Então, muito obrigado a você pelo todo o apoio que você dá ao canal Caps Lock também. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. o Arim Poços na descrição desse vídeo e eu gostaria muito de ver todos vocês aqui de novo no próximo vídeo. E aí O Arim Poços na descrição desse vídeo Obrigado.